é muito boa tarde pessoal tudo bem com vocês velho essa chuva e ainda bem que eu tô parado aqui tá chovendo demais cara já foi ele fechei todas as janelas ali o carro tá começando a embaçar né eu tinha feito aí um videozinho o que eu uso para não embaçar vou até dar uma moral do meu parceiro aqui é o motorista que vai pegar se continuasse caso continuar chovendo né caso continuar chovendo aí já vai ter pelo menos um perrengue a menos tá água um pouquinho de água se quiser nem precisa de colocar água tá é álcool e veja um pouquinho de detergente detergente tem que ter tá vendo aqui ó embaçado espirro passa até aqui ó eu já larguei serviço mas vou dar aquela aquela moralzinha para o motorista o pano tem que tá um pouquinho molhado bem passa basta senhora ficar tossindo agora e é só alegria rapaz não basta nunca mais os carros aqui de ar-condicionado é o desembassador ali não não é aquela brastemp não entendeu ele ajuda ajuda mas isso aqui meu filho faz não embaçar nunca mais e daquela moral aqui meu colega não é custa nada né tô aqui mesmo de boberto fazer nada e o que que rola isso aqui vai vai ficar aí por uns por uns bons dias ela percebeu aquele lado como é que tá limpia esse lado aqui como é que tá todo embaçado é essa chuva aí vai vai alagar rio aqui vem bh viu a chuva aí faz alagar rio mano credo chovendo demais pegar mais um pouquinho de água aqui do espelho aqui agora deu brasil massa mais não pessoal o ideal é que o pano esteja limpo tá para não levar gordura não levar sujeira aí pro pro vidro o que que rola com o veja ele já é um um produto químico aí pra limpeza né então ele já vai fazer aquele serviço de limpeza e não vai deixar embaçar mais cara esse gás que solta aqui ó faz tudo sim mano vira um gásinho bem fortinho vira um produtinho químico cabuloso que é nó mas fica top tá fica top aqui deu uma espuma aqui porque a porta tava aberta né parece que não vai vai secar rápido é só isso aí deixe seu like se inscreva no canal não se esqueça de se inscrever para dar aquela fortalecida tá se inscreva no canal acesse meus vídeos antigos aí tem vídeos antigos pra caramba é me siga no instagram também danilo blog bus arroba danilo blog bus só força bacana demais com a gente eu vou esperar a chuva passar tô de motoca hoje tô na estação barreira eu moro lá uns 4 km daqui é vou esperar essa chuva passar tô com a sensação está chovendo granizo aqui viu tô escutando barulhinho de vidro de pedrinha olha pra você ver BH tá chovendo granizo direto viu velho cabuloso viu a natureza né respondendo aí a destruição que a gente faz da natureza é ou não é então tá aí tô escutando as pedrinhas cara tá caindo pedrinha assim tá chovendo granizo aqui sim é pouca coisa mas tá olha isso aí forte abraço ali já ó ali já a lagoa é tudo não tem molhando olha o balaio passando lá tá tudo alagado você imagina tá alagado demais credo imagina nos outros lugares aí molhou até o banco molhou o carro tudo ai ai forte abraço velho tá um petáculo aqui coisa falada você tá doido mano não dá pra enxergar nada o carro tá com freio ruim não sei porque o freio ficou ruim agora pra outra a sensibilidade caiu vários pontos alagados treio simplesmente coisa mais estranha que eu já vi na minha vida treio simplesmente um choco não tomam carro a vida hein boa pessoa dentro do carro olha o alagamento é todo lado olha o alagamento é todo lado cara o freio do carro é uma coisa surreal mas ele tá muito ruim muito ruim mesmo esse aqui ó do meu lado aqui ó porta-feira não corre para não é o meu arrudas toda vez chove forte aqui em BH ele transborda queria até ver qual que é o nível que ele tá ali por enquanto ainda deve tá vazio ainda não deve tá cheio não descer aqui irmão olha lá na frente tá bom tá bom bem ó aqui ó O freio se você afundar muito perto, ele canta Queria entender porque disso Já trabalhei nesse carro aí já 69777 É no ponto aqui mesmo? Não é nada Que pé d'água Aqui não está tão forte não, mas lá pra cima choveu muito Deixa eu ver a questão do freio aqui, o freio melhorou Queria entender porque que ele fez aquilo Tá muito sujo Mais um pontinho aqui ó Alagamento ó Aí ó É isso que eu queria mostrar Você viu como você perde a visão total Você é louca a chuveira Sem enxergar nada É uma coisa demais com esses pontos de alagamento Vai entrar na minha frente ó Para com essa moça aqui Para com essa moça aqui Tentar não molhar ela né É 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 Onde Tem uma segurança boa Você pode virar, cara, igual uma curva mais forte, você consegue virar até tranquilo. Você sente a segurança, né? E agora foi ruim, você viu, né? Você pode parar. Aqui em BH tem muita árvore, cara, aqui pra ter queda de árvore, um pouco justo. Obrigado. Obrigado. Olha o freio, cara, igualzinho o Volkswagen que faz esse barulho. Obrigado. 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 Não tá chovendo pra lá mais não, eu volto pra lá. É, acho que o pior já passou. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.